Em meio a mistérios e riquezas da região amazônica, uma narrativa fascinante aguarda para ser desvendada. Das sombras da história, emergem os traços singulares de um Estado brasileiro repleto de significado e transformações. Do auge da exploração da borracha à resiliência das comunidades locais, esta jornada nos conduzirá pelos bastidores da história do Acre. Prepare-se para descobrir os segredos que moldaram essa terra única e vibrante. Mas escuta só, você já viu nosso último vídeo? Para conferir é só clicar no link que está aparecendo no canto superior direito da sua tela e aproveitar cada minuto. Depois você volta aqui e aprofunda comigo seu conhecimento sobre o maravilhoso Estado do Acre. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, toda semana você receberá em primeira mão todas as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. Agora, vamos ao que interessa? A história do Acre remonta à era da colonização, quando a região emergiu como um centro crucial para a produção de borracha natural. A descoberta das seringueiras na vasta extensão da Amazônia transformou o Acre em uma peça-chave na expansão econômica global no final do século XIX até o início do século XX. A borracha, um material essencial para a fabricação de pneus e diversos produtos industriais, desencadeou um verdadeiro boom econômico na região, atraindo imigrantes e trabalhadores de várias partes do Brasil e até do exterior, todos em busca de fortuna nas florestas acrianas. Essa corrida pela extração de borracha trouxe consigo uma rápida urbanização e a formação de comunidades vibrantes nas áreas de produção. As cidades cresceram rapidamente, cada uma com sua própria atmosfera cultural única, forjada pela diversidade de pessoas que lá se estabeleceram. Essa era também testemunhou a construção de infraestruturas como ferrovias e portos fluviais para escoar a valiosa mercadoria para os mercados internacionais. A corrida da borracha deixou uma marca indelével na história do Acre, moldando sua economia, sociedade e paisagem urbana. A Revolução Acreana é um capítulo marcante na história do Acre, caracterizado por uma série de disputas fronteiriças entre Brasil e Bolívia. A riqueza proveniente da exploração da borracha na região do Acre levou a tensões territoriais frequentes, pois ambos os países reivindicavam a área como parte do seu território. O auge dessas tensões ocorreu no final do século XIX e início do século XX. Esses conflitos territoriais envolveram não apenas ações diplomáticas, mas também confrontos armados e movimentos de resistência local. A população do Acre, juntamente com líderes locais, lutou para manter a soberania brasileira sobre a região. Essa luta culminou no Tratado de Petrópolis, em 1903, que definiu as fronteiras e garantiu que o Acre fizesse parte do território brasileiro. O Tratado de Petrópolis não apenas encerrou o conflito, mas também teve um impacto duradouro na identidade e integridade territorial do Acre. Esse capítulo da história do Estado ressalta a importância das fronteiras nacionais, bem como a resiliência e determinação das pessoas que viviam na região durante esse período tumultuado. A exploração das seringueiras frequentemente resultou em condições de trabalho extremamente precárias no Acre. Essa realidade deu origem a movimentos sociais significativos que buscavam melhores condições de vida e trabalho para os seringueiros e suas famílias. Um dos nomes mais emblemáticos neste contexto é o de Chico Mendes, líder sindical e defensor dos direitos dos trabalhadores rurais. Chico Mendes desempenhou um papel crucial ao chamar a atenção para a situação precária dos trabalhadores e para a importância de se preservar o ecossistema amazônico. Ele propôs uma abordagem inovadora que unia a proteção das florestas com a promoção de práticas sustentáveis de uso da terra. Seu ativismo e coragem inspiraram não apenas o Acre, mas o mundo todo, tornando-o um símbolo global da luta por justiça social e ambiental. Os movimentos sociais e lutas pela terra não apenas influenciaram políticas e legislações no Acre, mas também ajudaram a moldar uma consciência coletiva sobre a importância da sustentabilidade dos direitos humanos. Outro ponto que merece destaque é a rica identidade cultural do Acre, que é um reflexo da fusão de influências indígenas, europeias e africanas. Essa diversidade se manifesta em uma variedade de formas culturais, desde danças tradicionais até festivais coloridos. A população do Acre celebra suas raízes por meio de eventos como o Festival do Açaí e a Festa de São Sebastião, que exibem a riqueza e tradições locais. A culinária acreana também desempenha um papel fundamental na preservação da cultura regional. Pratos como tacacá, maniçoba e banana pacovã são exemplos de como os sabores locais se conectam às práticas ancestrais e à utilização sustentável dos recursos naturais. A arte e o artesanato também desempenham um papel significativo incorporando símbolos culturais e elementos da natureza em suas criações. Essa identidade cultural vibrante não é apenas uma fonte de orgulho para os moradores do Acre, mas também contribui para a promoção do turismo cultural e para a valorização das tradições que definem essa região única. O Acre se destaca por sua abordagem pioneira à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. Projetos inovadores de manejo florestal, conservação e agrofloresta têm como objetivo proteger a rica biodiversidade da região, ao mesmo tempo que garantem a subsistência das comunidades locais. Essas iniciativas servem de modelo para a criação de um equilíbrio entre o crescimento econômico e a proteção do meio ambiente. O ecoturismo também desempenha um papel crucial, oferecendo aos visitantes a oportunidade de experimentar a natureza deslumbrante do Acre enquanto contribuem para a sua conservação. A história do Acre é um testemunho de resiliência e da capacidade de adaptação das comunidades locais. Das glórias do Bunda Borracha às lutas pela soberania territorial e aos movimentos sociais pela justiça social e ambiental, o Acre demonstrou uma determinação impressionante em moldar o seu destino. E assim concluímos a nossa emocionante jornada pela história do Acre, uma terra repleta de eventos impactantes e cultura vibrante. Eu espero que você tenha apreciado essa imersão nos pontos fundamentais que moldaram essa região única. E antes de nos despedirmos, quero te convidar para algo especial. Se você deseja explorar mais sobre os fascinantes estados brasileiros e ampliar ainda mais o seu conhecimento, não deixe de acessar a playlist Estados Brasileiros. Lembrando sempre, conhecimento é a chave que abre as portas para um mundo de descobertas. Muito obrigado por assistir e esperamos te ver novamente em nossa próxima aventura histórica. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo enriquecedor. Até breve, exploradores do conhecimento!